Fazenda à venda, Maracassumé, Má, área total, e 2.500 hectares, formação, toda formada em capim cocui, estrutura, casa sede, casas de vaqueiro, ótimos currais, embarcador e bretes, descrição, belíssima fazenda com excelente infraestrutura, preço, e 20 milhões reais contato para mais informações, fala com, Fred Almeida, telefone, de 93 991010511 e se precisar de mais detalhes ou ajuda com. Outra questão, é só avisar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto